Cefete, Minas Gerais, 2018. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, pois é responsável por mais de 200 doenças, conforme resultados de pesquisas da Organização Mundial da Saúde, OMS. O álcool presente nessas bebidas é o etanol, CH3CH2OH, substância bastante volátil, ou seja, que evapora com facilidade. Sua forma estrutural está presente a seguir. Considerando-se as ligações químicas e interações intermoleculares, o modelo que representa a volatilização do etanol é... Bom, duas coisas ele fala aqui no texto. As ligações químicas, então, são as forças que mantêm os átomos unidos entre si na formação da estrutura da substância e as interações intermoleculares, que são as forças que mantêm a unidade molecular conectada ou interagindo com uma outra unidade molecular, que pode ser igual a ela, ou então diferente. Nesse caso, estamos tratando da mesma substância, que é o etanol. É importante a gente notar que quando uma substância está interagindo, então vamos colocar aqui a estrutura do nosso etanol. A gente sabe que no grupo OH, a hidroxila do álcool aqui faz, neste caso, um ângulo por conta da sobra dos pares eletrônicos aqui em cima do átomo de oxigênio, então está aqui, e por conta dele ter hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, nós temos uma interação, ela pode fazer a interação do tipo ligação ou pontes de hidrogênio. Se nós, então, colocarmos uma outra molécula de etanol aqui próximo a ela, o par eletrônico do átomo muito eletronegativo começa a interagir com o hidrogênio da nossa outra molécula. Então, está aqui o nosso oxigênio e o restante da molécula CH₂, CH₃. Quando há o processo de evaporação, ou seja, qualquer processo de mudança de estado físico, então, na mudança de estado, nós sempre vamos romper as interações intermoleculares. Quando acontece o aquecimento, então, ou quando o etanol começa a absorver energia do ambiente, essas interações intermoleculares são rompidas e, consequentemente, uma unidade molecular se separa da outra e acaba evaporando ou mudando de fase. Então, é importantíssimo a gente lembrar que a mudança de fase, especificamente, nós temos rompimentos. Claro que a gente vai ter rompimentos nesse caso, mas são rompimentos das interações, ou seja, das nossas forças intermoleculares, né? Forças ou interações intermoleculares. Ao evaporar, uma molécula se destaca, se separa da outra e aí vai para o seu estado final. Final, no caso, dependendo de onde ele está partindo, se é do sólido ou do líquido ou, então, do líquido para o gasoso. Nas alternativas que ele mostra para a gente, então, a gente consegue observar aqui, tem que tomar muito cuidado, deixa eu te dar uma aproximada para melhorar a figura, porque, olha só, ele coloca aqui no recipiente, tá aqui no item A, o nosso recipiente, as moléculas de etanol estão corretamente desenhadas e aí aqui ele coloca que sai metano e sai água, né? Então, não há rompimento de ligação química. Para que isso acontecesse, eu teria que romper as ligações químicas e transformar a substância. Num processo de mudança de estado físico, é uma transformação física. Então, nós não mudamos a característica da substância. No item B, perceba, a molécula saiu aqui totalmente dissociada, saiu OH para um lado, carbono com hidrogênio. De novo, na mudança de estado físico, não há rompimento de ligação química, porque se houver rompimento de ligação química, nós temos uma transformação química. Esquece, deixa para lá. O item D, que já está aqui do lado, olha, os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio saem totalmente separados uns dos outros. Para que, de novo, isso acontecesse, nós teríamos que ter quebra de ligações, o que não ocorre quando há mudança de estado físico, né? E ficamos mesmo com a alternativa correta, aqui que nos mostra a configuração do item C. Perceba que aqui, ó, ele rompe a interação intermolecular e uma molécula, então, de etanol, ela sai separada de uma outra molécula de etanol. Aqui não há mais interações intermoleculares. Uma molécula está indo para um lado, a outra molécula está indo para outro lado. Tudo bem? Então, aí a gente marca o item C, deixa eu marcar aqui. E voltando só para a gente ressaltar, toda vez que nós vamos ter uma mudança de estado físico, especificamente aqui, nós vamos sempre romper as interações intermoleculares, mas jamais vamos quebrar ligações químicas. É isso aí, até mais!